Essa eu começo com você de novo, Angelo, porque é uma coisa que você bate muito nessa tecla. E eu fiquei bastante chateado com esse assunto há um tempo atrás, porque eu tinha alguns amigos que tinham um restaurante, e eles botaram um banerzinho no canteiro central. E a prefeitura passou por lá e fez um auto de infração, mutou eles. Eles tiveram que tirar o banerzinho lá. Mas, alguns tem que tirar, outros nem tanto. Parece que há uma seletividade quanto as pessoas colocaram aqueles Wind Banner ou qualquer outro tipo de coisa no canteiro central. Outro dia a gente falou da Avenida das Palmeiras aqui, se eu não me engano, que o canteiro central é quase que uma propriedade privada, né? Todo mundo faz o que quer. E aí você publicou ontem duas situações de canteiros centrais. Uma é uma barraquinha e outra um Wind Banner. Por que essa seletividade? Alguns podem e outros não podem em Maringá. O que acontece? Tem autorização para isso, afinal? Então, a lei, ela prevê, é uma lei antiga, ela prevê que a prefeitura deve ser comunicada. Se eu não me engano, hoje seria a Secretaria de Urbanismo e Habitação que autorizaria. E a fiscalização faz a parte dela independente das outras secretarias. Isso é o que eu sei. Tentou-se, no ano passado, liberar um banner sem que a pessoa pudesse pedir autorização para a prefeitura. E esse projeto não andou tanto que procurei lá ontem, fiquei o dia inteiro procurando, e não apareceu. Parece que o pessoal vai voltar a trabalhar hoje na Câmara. Aliás, tem outra coisa que está no site da Câmara, aliás, não está, que são todas as legislaturas anteriores. Desde a primeira legislatura, até agora, e sumiu. Do nada, sumiu. Só ficaram os atuais vereadores. Então, eu disse que hoje ficaram de me dar a resposta. Então, esse privilégio ou uma falta de fiscalização, o próprio Condema admite isso, porque a cidade é muito grande, é difícil você fiscalizar, se não tiver a denúncia, é meio complicado, ou na base da sorte. Mas é muito interessante esse parecer que o Condema, que é o Conselho Municipal do Meio Ambiente, fez no ano passado. E, apesar dele ter feito, o projeto até que seguiu. Depois ele sumiu, não aparece mais no sistema. Mas ele considerou... São Paulo é um exemplo. São Paulo, você não pode fazer isso. Lá tem o projeto da Martins Prisica, até hoje deu certo, que é da Cidade Limpa. E Maringá sempre primou por isso. Você pode perguntar para qualquer entidade, a Herã, o CREA, esse negócio de mobilidade urbana. Hoje é importante você manter todos os bens públicos, os próprios públicos, canteiro central, calçada, que é público, sem o mínimo de objetos atrapalhando. Então, faz parte dessa coisa nova, é uma tendência brasileira, é mundial. As pessoas vão ficando cada vez mais velhas e têm dificuldade de mobilidade. e você encontrar dois... Você tem que desviar de floreira, banner, wind banner, cartaz, aquelas coisas todas. Então, eu espero que não haja privilégio, porque, nesse caso publicado ontem, é remetido a uma pessoa que tem influência em Maringá. E não fosse a denúncia que eu fiz aqui, ela teria tomado parte da calçada, inclusive usava mesas em cima da pista tátil, do piso tátil, o que é proibido por lei. Além de construir no próprio... Avançando sobre a calçada. Eu tomara que isso aconteça. Acho que são, como disse o Edvaldo, coisas pontuais, mas que não combinam com a prática. Uma cidade não se constrói assim. Uma cidade se constrói com respeito, principalmente à legislação. Neto? Acho que, assim, é uma questão que... É mais uma questão de irregularidades que precisam ser denunciadas. Esse tipo de situação, por exemplo, que o Rigon mostrou, acontece em outras regiões da cidade, com outros comércios, com outros tipos de situações. E, geralmente, acontece quando? Aos fins de semana. Aos fins de semana, tem uma equipe de plantão da fiscalização na cidade. Porque todo mundo precisa descansar, está com as suas famílias. Então, é destinada uma equipe de plantão. A prefeitura age, eu falo por experiência nesses setores, o Edvaldo também conhece muito bem, a prefeitura age quando provocada, quando há uma denúncia. Então, é importante dizer para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando e telespectadores que é preciso denunciar. Se há alguma coisa desse tipo, tem que denunciar. Porque, senão, a fiscalização, como que ela vai agir? A cidade, de fato, é muito grande em um único final de semana. Não é possível uma equipe, ou duas equipes, ou três equipes, deslocarem todas as ruas que têm comércio na cidade em um único final de semana. Então, tudo isso precisa ser denunciado. E, assim, infelizmente, os bons pagam pelas pessoas que cometem más práticas. E é um fato. as pessoas agem corretamente no seu comércio e vem alguém lá e comete uma irregularidade. Então, esse tipo de coisa que o Rigon mostrou aqui tem que ser denunciado e a pessoa é responsabilizada. Ah, estava lá no sábado passado. Tem a denúncia formalizada? Tem a imagem do que estava acontecendo? Já corresponde aí à irregularidade. A responsabilização é tão clara quanto certa. Então, a gente tem que entender essa situação. Acredito que nós precisaríamos de mais servidores para fazer as fiscalizações das leis da cidade. Vou dar um exemplo de outra lei que, na minha opinião, é impossível fiscalizar. A lei do vereador Cid Neitelli sobre beber na calçada. Você está aqui no centro, o outro está lá no Tarumã, o outro está na rua da casa dele, o outro está lá. Como é que você vai fiscalizar a cidade inteira? Só se você tiver um fiscal por rua. Então, é difícil. A lei da Carmen da Saúde, que está em vigor ainda. Você jogar papel no chão. Nunca é fiscalizado. É coisa que deveria ser educação. Não tem nem como fiscalizar. E o fato. Se essa lei funcionasse, se houvesse fiscalização, não estariam fazendo essas tampas para a boeira aí? Botando essas caixas de ferro dentro de boeiro para não entrar água, para não entrar lixo no esgoto, nas galerias pluviais e para os rios. É um fato. Tanto de boeira entupida aí. Não é folhinha. Boeira entupida em bairro novo? Que não tem árvore direito? As árvores... É natural onde tem árvores que caem bastante folhas. Agora, em outros bairros, não.